Hoje a gente vai falar sobre bioimpedância e bioreatância, um assunto um pouquinho mais distante da nossa realidade, um tipo de monitorização débito cardíaco minimamente invasivo, não invasivo, que foi desenvolvido, mas que na prática médica e na beira do leito, muito pouco utilizado ainda por algumas limitações. Quem vai falar pra gente sobre o assunto hoje, a nossa E2, a Carolina Dolinsky. Então, bom dia. Como o doutor Rafael comentou, a aula de hoje sobre bioimpedância e bioreatância, capítulo 28, então, do nosso livro aqui. Então, bioimpedância refere-se à resposta dos tecidos biológicos à aplicação de uma corrente elétrica de onda senoidal. Fisicamente, é proposto por uma resistência que será constante e uma reatância que é variável no tempo. Então, a bioimpedância e a reatância diferem nos seus métodos de detenção e filtragem, mas elas compartilham o mesmo modelo de suposições pra gente conseguir estimar o volume sistólico e o débito cardíaco com base no sinal elétrico. A biorreatância, então, é uma maneira de monitoramento do débito cardíaco, se baseia na análise de alterações de fases relativas de correntes oscilantes, também de corrente elétrica, que ocorre quando essa corrente atravessa a cavidade torácica, ao contrário do sistema baseado na bioimpedância, que depende apenas das alterações de amplitude dos sinais. Tanto a bioimpedância quanto a biorreatância são métodos não invasivos, são os mais promissores para o monitoramento do débito cardíaco, mas os seus desempenhos metrológicos permanecem controverso e seu uso prático é limitado a manobras hemodinâmicas que devem ser intraindividuais, a gente vai comentar mais adiante. Então, essas limitações dos métodos levantam questões sobre as premissas do modelo e a calibração que eles exigem e necessário um maior desenvolvimento desses métodos de impacto. Então, sobre a aquisição do sinal elétrico. Embora a bioimpedância elétrica seja a oposição que um circuito apresenta a uma corrente quando uma tensão é aplicada, o sistema padrão de bioimpedância e biorreatância aplica uma corrente elétrica que é calibrada de alta frequência através do tórax e medem as mudanças dessa tensão de saída. A razão entre as amplitudes dessa tensão e corrente é genericamente referida como a impedância e varia proporcionalmente inverso a quantidade de fluido intratoráceo. Além de alterar a amplitude do sinal elétrico que passa pelo tórax, as alterações do volume sanguíneo torácico também modificam essas propriedades capacitivas e elétricas. Isto é, então a reatância do sinal elétrico. Então, nesse gráfico é o ciclo da trigonometria, com base na amplitude de onda, só para a gente exemplificar, que é como as ondas se baseiam, como elas interagem no metro. Então, sobre o princípio elétrico e o estado estacionário. As ondas estacionárias são formadas quando duas ondas propagam-se em direções opostas e encontram-se. Como qualquer onda, elas possuem uma amplitude, um comprimento de onda, frequência e velocidade. Cada crystal vale, que a gente vê lá da física, nos dá o valor harmônico. E por meio da equação fundamental da onda, que é velocidade igual a frequência por comprimento de onda, eu consigo, então, determinar a velocidade, comprimento e a frequência de onda estacionária em cordas e tubos abertos ou fechados. E a gente extrapola isso para a questão do débito cardíaco. Então, mas isso a gente leva em consideração de um estado estacionário. No artigo, eles comentam, no artigo não, no capítulo, eles comentam bastante sobre a fórmula matemática mesmo e as extrapolações que eles tiveram que fazer para conseguir estimar o débito cardíaco e o volume sistórico. Então, conforme a fórmula a fórmula anterior, só é válido se eu tiver um estado estacionário, quando o impacto de mudanças transitórias for insignificante. No entanto, durante mudanças transitórias, por exemplo, no caso do nosso paciente, que está sujeito a várias mudanças, né, ventilação mecânica, alteração de débito cardíaco, essa frequência e fase também mudam transitoriamente. Então, bioimpedância e biorreatância e falando de forma agora direta. Para estimar o débito cardíaco, o tórax pode ser considerado como de impedância variável. E os sistemas médicos padrão baseados em bioimpedância aplicam uma corrente elétrica no tórax de alta frequência de amplitude e frequência conhecidas por meio de dois eletrodos e medem as mudanças resultantes da voltagem usando outros dois eletrodos colocados em regiões adjacentes. Os sistemas tradicionais de bioimpedância usam o sinal semelhante ao rádio, de AM, e os sistemas de bioimpedância utilizam o sinal AFM. Embora as curvas que representem AM e AFM, dependendo do tempo, tenham a mesma forma, elas funcionam da mesma forma, após o dimensionamento apropriado, a análise de AFM da bioimpedância produz uma melhor relação sinal ruído. Então, como a gente tem que ver a interferência desse sinal, como a probabilidade de interferência devido ao ruído de outros dispositivos eletrônicos é proporcional à largura da banda. Então, o sinal AM de bioimpedância que tem alta frequência está associado ao alto nível de ruído. Já o sistema de bioimpedância, que é o componente AFM, que tem uma baixa frequência, está associado a um menor nível de ruído. Então, do sinal elétrico ao débito cardíaco. Sistemas de bioimpedância e bioimpedância são baseados no mesmo modelo físico geral, que liga a mudança do volume aórtico e a mudança na impedância torácica. É baseado nessa lei de impedância aplicada à horta, quando eu considero ela como um condutor. Então, voltando à fórmula principal de comprimento de horta. Só que eles levantam algumas questões sobre as limitações dessa análise, que são necessárias de a gente estimar e conhecer sobre o que nos limita desse método. Então, ele coloca algumas questões. Primeiro, se emitirmos e recebermos simultaneamente uma corrente alternada através do tórax, uma mudança da impedância torácica pode ser devido a uma mudança no fluxo sanguíneo, ou seja, volume sobre tempo. Para calcular a média também do fluxo sanguíneo, do débito cardíaco, eu também devo levar em consideração o efeito dos pacientes em ventilação mecânica. Terceiro ponto. O volume sanguíneo dos vasos de baixa pressão, então o sistema venoso, as veias, a gente deve levar em consideração que ele é relativamente constante, o que vai levar em consideração o volume de arterial mesmo. Quarto. A espessura das paredes miocárticas vai isolar eletricamente os volumes sanguíneos intraventriculares. Então, a partir desses quatro primeiros pressupostos, a gente consegue considerar que uma alteração na impedância torácica pode ser devida principalmente a variações de volume sanguíneo aórtico. A variação da impedância, que não será por a variação do volume sanguíneo aórtico, então da artéria pulmonar, também estará ligada ao volume sistórico. Portanto, um coeficiente de proporcionalidade deve ser determinado para conseguir relacionar as mudanças na impedância com mudanças no volume sanguíneo aórtico. Quinto. A aorta pode ser considerada um cilindro de comprimento constante. Sexto. A resistividade do sangue é composta, é constante, para que a concentração de hemoglobina seja estável, a gente deve levar em consideração na avaliação da bioimpedância a hemoglobina e o hematóptico, sugerindo as correções quando necessário. Sétimo. A resistividade do sangue e dos tecidos torácicos são semelhantes. Oitavo ponto. O tórax pode ser considerado um cilindro. E o nono ponto. O tórax pode ser considerado como uma única câmara paralela à aorta com impedância constante. Então, esses são os nove pontos que eu trouxe, que são principais para a nossa análise e o que a gente deve ter em mente dessas mudanças que podem interferir na análise da bioimpedância da bioirreactância. Então, aqui tem um gráfico que, até, doutor, se você quiser comentar, acho que vai comentar depois. Então, aqui ele analisa os dados experimentais e dados clínicos da monitorização com bioimpedância e bioirreactância. Então, há questionamentos sobre a confiabilidade dos métodos e do débito cardíaco derivado da bioirreactividade devido ao número de suposições e simplificações subjacentes. A bioirreactância pode ser considerada uma forma melhorada da bioimpedância com base em suposições e simplificações semelhantes, mas que fornece uma melhor relação ao sinal ruído, que é como eu falei antes da onda do sinal FM dela. Os estudos em animais mostram que as suposições necessárias para o derivar e estimar o débito cardíaco a partir do sinal de bioimpedância e de bioirreactância devem ser mais validadas. Eles estudaram, então, em dados experimentais em corpos e em perito aberto, em que o débito cardíaco total foi controlado usando uma bomba de derivação extracorpórica, assim como em sec, mantendo a pulsatilidade da artéria pulmonar e na horta. O débito cardíaco derivado da bioirreatividade analisado em nove animais apenas mostraram uma forte correlação entre bioirreactância e débito cardíaco em sec. Foi feito um outro experimento, nas mesmas condições clínicas, mas que comparavam o débito cardíaco por bioirreatividade e com o uso de uma sonda de fluxo de ultrassom, que foi posicionada diretamente ao redor da artéria pulmonar. A variação do débito cardíaco foi realizada por aumentos e diminuições sequenciais na infusão de doputamina. Entretanto, foram vistos resultados desanimadores nesses estudos, que podem ser atribuídos a diferentes suposições e simplificações matemáticas, físicas, mesmo do método. Então, de fato, cada suposição pode ser mais ou menos válida para cada indivíduo e ocasionamente introduzir erros. Isso exige, então, um maior, vai ao encontro que a gente conversou no início, que exige um maior desenvolvimento para a compreensão da origem desse sinal, desses métodos. Sobre os dados clínicos, então, sobre os parâmetros metrológicos para medição, precisão, veracidade, reprodutibilidade, repetibilidade, entre outros. E, por isso, esses dispositivos, como sensibilidade, linearidade, seletividade, resolução, tempo de resposta integral, etc., etc., não são relatados nem padronizados. Então, aqui nessa parte do livro, ele revisa os erros sistemáticos de medidas, qualificando a falsidade dos métodos, e os erros aleatórios de medidas, que qualifica a imprecisão. Então, precisão, seja para o mesmo aparelho, o mesmo paciente, então, repetibilidade, ou para diferentes aparelhos e diferentes pacientes, reprodutibilidade, dos quais, então, derivam a resolução e o tempo de resposta ao degrau e qualquer dispositivo de monitoramento. Então, aqui nesse gráfico, eles botam o débito cardíaco, conforme o sinal de bioreatividade em azul e em sec, em vermelho. Então, eles acompanham a resposta que, com mudança no débito cardíaco, a resposta no método. O mesmo acontece no gráfico de baixo, que é, de novo, em azul, sinal de bioreatividade, comparado ao fluxo da artéria pulmonar. Então, sobre impedância de linha de base para avaliação do conteúdo de fluido por ácido. Em todos os dispositivos que são baseados em bioimpedância ou bioreatância, a impedância estática pode ser derivada sem suposições anteriores. Para qualquer dispositivo que já foi testado, qualquer que seja a sua configuração, os estudos mostraram que uma razão de 1 sobre a bioimpedância varia conforme a água do sangue torácico e o volume sanguíneo. Então, todos eles exigem uma autocalibração, que é obrigatória para a gente conseguir ajustar essas características anatômicas do tórax e ter resultados pedendímicos. Então, assim, os pacientes devem atuar como sua própria referência e apenas mudanças relativas intraindividuais, então, são estimadas, devem ser avaliadas nesse caso. Então, embora menos estudada, a flutuação devido a erros aleatórios, a imprecisão, foi relatada como baixa após a média apropriada, com uma média estimada de menos que 2% de imprecisão. Permitiu uma resolução menor que 3% e um tempo de resposta de grau de 1 minuto. Então, perdão, essa é a variante do tempo para avaliação de volume sistórico e débito cardíaco. Quando forem usadas para estimar o volume sistórico e o débito cardíaco, essas tecnologias, baseadas em sinal de onda, também chamadas como plestimografia de impedância elétrica, cardiografia de impedância, cardiometria elétrica, cardiografia integral ou a bioimpedância elétrica torácica, têm sido usadas em diferentes produtos. No livro, eles colocam vários modelos que estão sendo desenvolvidos no mundo. Estudos recentes mostraram-se conflitantes em relação à precisão individual dessas medidas. E as discrepâncias foram mais frequentes em artigos que estudaram pacientes internados em UTIs e de pós-operatório, onde foram observados erros percentuais maiores que 50%. Então, há essa imprecisão. De novo, pode ser devido a essa relação sinal ruído inerente dessa abordagem, mas também pela heterogeneidade da população. No entanto, as capacidades de monitoramento não são apenas baseadas na veracidade, mas também na precisão. Então, foi estimado que a precisão ocorre em torno de 15% e a resolução desses métodos em torno de 20%. Sobre a reatância variante no tempo para a variação do débito cardíaco. Então, essa tecnologia de biorreatância, a gente tem disponível dois produtos, que é da mesma empresa, Nikon Starne, e foram feitos dois estudos de validação desse método. Foram feitos em pacientes pós-cirúrgicos cardíacos. O primeiro estudo incluía uma corte com 119 pacientes e o dispositivo de biorreatância foi comparado a um grupo controle de termodiluição contínua. Então, os erros aleatórios das medidas foram avaliados pela variabilidade das medidas em torno da inclinação em linha de tendência do débito cardíaco. Então, os erros foram sistematicamente maiores para o aparelho de biorreatância enquanto comparado em relação à termodiluição contínua. Após um desafio hemodinâmico, o tempo de resposta da biorreatância foi 3 minutos mais rápido que a termodiluição contínua e a amplitude da resposta foi incomparável. Por fim, a sensibilidade para detectar mudanças direcionais significativas do débito cardíaco foi de 93% e a especificidade também de 93%. No segundo estudo foi um estudo menor com 29 pacientes a biorreatividade foi comparado a um sistema de contorno de pulso utilizando o vigileu a autocalibração com o vigileu. Esse estudo demonstrou correlações semelhantes entre biorreatância e contorno de pulso a precisão não foi significativamente diferente nas duas modalidades a capacidade de resposta também não foi significativamente em amplitude embora o contorno de pulso tenha sido ligeiramente mais rápido estimado de forma mais rápida e embora o viés da média entre esses pacientes tenha sido insignificante esses dois primeiros estudos demonstraram que o erro sistemático individual então o viés menor que 20% pode ser encontrado em 20% dos pacientes apesar de terem sido desenhados em uma mesma população. Então essas limitações do modelo foram amplificadas para altas configurações e a biorreatividade do débito cardíaco não foi considerada aceitável em populações heterogêneas de pacientes. No entanto há uma boa precisão que permite uma resolução menor de 20% em tempo de resposta de degrau máximo próximo a um minuto mostrando-se útil em populações homogêneas e de pacientes e quando um determinado paciente pode ser tomado como sua própria referência então. Sobre as limitações e perspectivas dos modelos todos os produtos de bioimpedância e biorreatância compartilham essa necessidade de calibração inicial por meio de uma referência independente ou um processo de autocalibração o débito cardíaco geralmente é baseado em várias medidas internas preliminares e em parâmetros demográficos que eu devo levar em considero demográficos e morfológicos eu devo levar em considero idade sexo altura peso comorbidais e outros parâmetros que podem ser derivados então de fato é provável que os resultados aleatórios sejam observados quando suposições feitas que eu possa derivar um débito cardíaco de impedância torácica e variações e reatâncias não são mais válidas por exemplo quando a relação entre as alterações do volume aórtico e do volume sistórico é muito diferente do esperado como em pacientes sem complacência aórtica modificada então pacientes com doenças de válvula aórtica com hematóptico anormal obesos que estão desidratados ou hiper hidratados eu também tenho uma limitação dessa avaliação as perspectivas podem vir de uma melhor compreensão dessa composição do sinal dessa composição de onda isolamento de sua parte de aórtico modelagem de fluxo de corrente usando novas ferramentas seja com sensores vingagens ativas ou medição de camadas de impedância ou até outros eletrodos enfim outras calibrações dos métodos então por fim as conclusões eu achei interessante esse quadro que ele resume bem o capítulo então as tecnologias de bioimpedância e biorreatância representam um método totalmente seguro e não invasivo para a gente avaliar o conteúdo de frio do torácico volume sistórico e débito cardíaco porém sua calibração continua sendo um problema então por mais que eu tenha a autocalibração apropriada eles podem gerar um viés insignificante de uma média de média entre pacientes então esses ajustes estatísticos eu não posso ainda extrapolar para todos os pacientes então eu devo ter uma avaliação muito individual em contraste essas tecnologias produzem uma precisão acertada que permite uma boa resolução capacidade de detectar alterações em torno de 15% com o tempo de resposta rápido e atualmente essas tecnologias são mais úteis para rastrear as mudanças em débito do que para medir valores absolutos então novamente uma avaliação individual das alterações da bioimpedância e biorreatância então por fim mais desenvolvimentos são necessários para a gente compreender melhor a composição do sinal e os meios para melhorá-lo e o monitoramento hemoginâmico não invasivo contínuo continua sendo um objetivo bastante respeitável devido suas vantagens potenciais a não expor o paciente a risco mas ainda com suas grandes limitações Obrigado Carol uma aula difícil porque bioimpedância e biorreatância não faz parte do nosso vocabulário no dia a dia mas o que que acho que a gente pode levar de mensagem dessa aula a gente pode levar de mensagem que cada vez mais a gente quer informações do paciente com menor invasibilidade a gente sabe que conforme maior o número de invasão maior o número de complicações que a gente pode ter também a gente tem mais informação daquele paciente mas a gente também pode ter mais complicações seja complicações de pulsão seja aritmias trombose então a ideia mesmo é que a gente vai tendo cada vez ferramentas menos invasivas a gente tem diversas técnicas para estimar a hemodinâmica do paciente nem sempre a gente estima o débito cardíaco de uma maneira direta então com a ferramenta de ultrassom a gente pode desde avaliar inicialmente uma possível pré-carga fluido responsividade congestão pulmonar até o débito cardíaco temos medidas de pressões com pressão arterial pressão sistólica pressão arterial média pressão diastólica pressão venosa central medidas de volumes diastólicos finais alguns monitores que sim que dão o débito cardíaco de uma maneira direta para a gente que um deles então é a bioimpedância miorreatância mas nós temos medidas de débito cardíaco calibrables e não calibráveis por diversos tipos de obtenção de métodos seja por contorno de pulso seja por termodilição pulmonar ou transpulmonar tudo isso para que a gente tenha um manejo hermodinâmico cada vez mais preciso como se a gente estivesse dirigindo um carro com e sem GPS pode ser que a gente chegue no mesmo destino como e sem GPS mas com o GPS como certeza você economiza tempo e você chega no destino pelo caminho mais curto muitas vezes então a ideia é que o paciente grave o paciente com instabilidade hemodinâmica ele seja cada vez melhor tratado e ser melhor tratado é resgatar a sua oxigenação tissular ou seja otimizar o seu delivery com a menor quantidade de cronotrópico possível com a menor quantidade de inotrópico possível com a menor necessidade de transfusão possível com a menor carga de volume possível e é difícil a gente achar esse ponto então naturalmente se a gente fazer um energimo dinâmico seja um paciente que está chocado ou um energimo dinâmico no transoperatório no pós-operatório guiado por metas é melhor temos diversas metas mas a gente sabe que o débito cardíaco é o débito cardíaco é uma variável de fluxo a mais importante sem tirar a importância de uma PVC sem tirar a importância de uma PAM de uma pressão de hiperfusão no volume diastólico final do tempo de enchimento capilar lactato da saturação menosa mas se eu tenho o débito cardíaco eu tenho uma variável no qual se eu precisar eu posso manipular e a gente sabe que delivery é débito cardíaco por esse conteúdo arterial de oxigênio então se eu manipular o débito cardíaco diretamente eu estou manipulando o meu delívio de oxigênio que é o que eu quero porque no fundo eu quero oxigenar os tecidos então entre os diversos métodos surgiu o fato da gente ter a minha impedância bioreatância realmente a gente usa praticamente não usa ou usa muito pouco nas unidades de terapia intensiva porque ela é um método melhor de laboratório do que quando a gente traz para a beira do leito principalmente no paciente heterogêneo e no paciente com um monte de interferência que é o paciente da terapia intensiva nós temos dificuldade na terapia intensiva por exemplo com edema para fazer ultrassom para função de acesso porque a gente bote um outro tipo de monitor de abicardia e para a bioreatância nós temos outras interferências elétricas de monitorização isso tudo pode trazer um ruído na palavra de ruído de barra biés para o nosso método certo faz muito sentido o método que avalia a corrente elétrica ter um start um zero e aí conforme a gente amplia ou diminui o volume sanguíneo o volume térmico dentro daquele tórax uma melhora ou diminuída no nosso débito cardíaco então realmente como foi dito ele é mais difícil de te dar um número absoluto e ele tem uma melhor relação com variações tendo em vista que para mim o número absoluto importa menos do que a tendência se é positivo ou negativo alguma atitude hemodinâmica isso até que não seria uma contraindicação no método mas o fato de a gente ter muita dificuldade para calibrar e o fato de se eu não tenho uma boa calibração eu tenho dificuldade de confiar nos dados obtidos depois então isso se torna uma limitação no seu uso rotineiro dentro da UTI a gente vem aí de uma onda dos últimos anos de pouca invasibilidade então o catéter de songas que é o método de obtenção do débito cardíaco provavelmente o mais invasivo que a gente tem ele tem a sua indicação mas vai ter as suas limitações que não tínhamos há 20 30 anos atrás então cada vez mais é um nicho menor de pacientes mas ele ainda tem a sua o seu mercado ele ainda tem o seu nicho de pacientes ainda tem aquele paciente que vai precisar de catéter de tetrobanar aquele paciente no qual há necessidade de obtenção do débito cardíaco para o manejo adequado da oxigenação antissolar da perfusão e principalmente os pacientes que tem um comprometimento do lado direito da circulação mas hoje a gente tem alguns sensores de dedo que avaliam a curva de pletismografia e com a avaliação da curva de pletismografia ele estima ali a tua perfusão hoje nós temos alguns alguns dispositivos também de dedo no qual por diferença de pressão ele vai estimar a tua curva e vai análogo os medidores de débito cardíaco por contorno de pulso de uma maneira não invasiva então a gente tem um nome comercial de um deles é ClearSign da Edwards de uma maneira totalmente não invasiva ele vai estimar o débito cardíaco e a sua variação também por alguns dispositivos de dedo que são totalmente não invasivos todos tem a sua limitação então não existe nenhum medidor de débito cardíaco não existe nenhuma informação dinâmica que não tenha limitação o que a gente precisa é no raciocínio refinado que é o que a gente deseja desempenhar na beira do leito é saber suas indicações precisas e suas limitações para que a gente ache o melhor método para o paciente naturalmente a avaliação clínica e o ultrassom cabe para todo mundo e essas ferramentas mais ou menos invasivas vem para nos auxiliar lembrar que a limitação a gente fala muito de ultrassom e o ultrassom tem a sua importância que ela já não é mais questionada há muitos anos mas lembrar que se eu tenho um monitor de débito cardíaco que me dá o débito cardíaco de uma maneira direta é muito mais ágil do que eu ficar ali calculando o VTI do paciente a cada manipulação hemodinâmica e nós sabemos que o paciente que está extremamente grave a gente vai ficar sobe droga desce droga põe endotrópico tira endotrópico faz volume tira volume faz sangue isso é o dia a dia toda hora todo minuto esse paciente ele merece uma carga de atenção frequente e a gente precisa avaliar essa resposta e não era frequentemente então o ultrassom ele serve também para uma ferramenta inicial uma ferramenta totalmente não invasiva mas ter algo que diretamente te dá esse valor tem uma eficácia uma efetividade muito grande também então independente de eu ser um exímio ultrassomografista ali de beira de leito do cuidado crítico outras ferramentas de avaliação cardíaca elas cabem também porque o paciente crítico ele demanda muita atenção e quanto mais refinado o tratamento melhor acho que o que sai daqui de importância eu queria agradecer você e dizer que compartilho da da tua angústia inicial antes da aula porque é um assunto complexo foi uma aula de física aqui e mas o que sai de importante é o paciente crítico né o paciente que tem estabilidade hemodinâmica ele precisa do manejo hemodinâmico refinado e adequado quanto maior o número de informações que eu tiver desse paciente melhor provavelmente vai ser o tratamento e mais adequado vai ser o tratamento que eu vou dar pra esse paciente certo nós sabemos que o excesso de medicação seja inotrópico cronotrópico ou volume tudo que for dado em excesso vai fazer mal pro paciente se eu negligenciar um baixo fluxo se eu negligenciar uma hipóxia de solar eu também vou estar fazendo mal pro paciente então tudo que venha pra me auxiliar pra eu sempre estar na linha do meio sempre estar na melhor terapia vai nos ajudar a tendência é da medicina intensiva estar cada vez menos invasiva então se faz sentido a bioimpedância a biorretadância como faz a tendência é que isso seja aprimorado isso seja desenvolvido e que essa calibração inicial ela seja mais eficaz seja mais efetiva e que a gente então possa colar um um eletrodo no paciente assim análogo como a gente faz a captação do ritmo elétrico do coração e que a gente então tenha o volume sanguíneo intratorássico e variações e estimagem de débito cardíaco tá mas ainda tem um tem um caminho pra gente percorrer no uso da bioimpedância e biorretância também temos uma limitação que o monitor ele é muito exclusivo e muito único então os hospitais desses monitores de débito cardíaco eles precisam adquirir os monitores se você precisa adquirir um o primeiro não vai ser o de biorretância e biorretância você vai pegar um que seja mais geral abrange um número maior de pacientes certo mas acho que foi muito boa a aula acho que a mensagem foi dada acho que a tendência da terapia intensiva é customizar cada vez mais o atendimento excesso de tratamento faz mal assim como você deixar de tratar e se nós estamos orientados por meta guiados a tendência é que seja mais fácil óbvio que se for não invasivo melhor certo mas a gente vai ter espaço para todos os pacientes o método não vai totalmente substituir o outro assim como o ultrassom ele vem e nos ajuda muito faz parte mas ele não substitui muitas vezes o monitor direto de débito cardíaco porque questão de tempo agilidade da resposta do médico a uma patologia a uma doença grave como é o choque muito obrigado até a próxima semana a próxima semana Obrigado.